Obtido o sucesso na criação e ativação do e-mail institucional, faremos agora o acesso ao portal AssinaUFSC, que é o sistema de assinatura digital e autenticação certificada. Vocês receberão o link, mas de qualquer forma é o portal de serviços digitais da UFSC. Observe que na página há algumas instruções que deverão ser lidas atentamente, mesmo porque nós encontramos um passo a passo nesta página de como proceder para fazer a assinatura digital em um documento. Observe que são nove passos. Entretanto, devemos nos atentar que há requisitos a serem atendidos. Por exemplo, necessidade de se ter um certificado digital, como vocês observam. Eu não possuo um certificado digital, então farei a solicitação. Na frase em vermelho, se você ainda não possui certificado digital, clique aqui para criar o seu EduID. Eu não tenho. Na página de emissão de certificado digital pessoal, nós encontramos algumas instruções também. Leia atentamente todas as instruções. Exemplo, a mensagem inicial de atenção, que fala sobre o prazo de validade do certificado digital, que é de um ano, e se por algum motivo você emitir um novo certificado, deverá fazer também a atualização no Assina UFSC. As instruções, vocês observam, estão todas aí na página. Deve ser seguida todas as instruções, em especial esta parte, que é a parte onde se pede para que não se execute o arquivo. E será feito um download e você não deve executar o arquivo. Você precisa fazer de uma ou outra forma. Vamos iniciar o processo, então. Nesta página, você vai clicar em emitir certificado pessoal, selecionar a instituição, no nosso caso a UFSC, entrar com o seu ID da UFSC, que foi aquele que nós criamos no e-mail institucional, no meu caso, é este. Entrar com a senha, que é a mesma utilizada no portal do Moodle, na plataforma Moodle. As instruções que se seguem, por exemplo, há algumas informações, não deve ser alterado nada, é só clicar em aceitar. Posteriormente, emitir certificado pessoal, confira seus dados, e clicar em emitir certificado pessoal. Confirme a senha. Novamente, confirme seus dados e clique em emitir certificado pessoal. Feito isso, há uma página de finalização, é só declarar que guardará o arquivo em local seguro, e faça o download do que se pede. Download do certificado digital. Feito o download do certificado, nós devemos lembrar da orientação de não executar o arquivo. Deverá ser feito de uma outra forma. Observe, você deve acessar a página Assina UFSC, entrar com o seu ID, que é o acesso unificado, pode ser o do Moodle, por exemplo. Em seguida, na aba Certificados, meu e do ID, neste campo, você vai localizar o arquivo que você fez o download. Localizado o arquivo, ele irá aparecer, insira a sua senha, e na sequência, clique em associar. Pronto. Foi realizado todos os passos para vincular o certificado digital com o Assina UFSC. Agora você pode proceder para a assinatura de um documento. Poderá fazer o upload do arquivo clicando em Escolher arquivo, neste botão, ou apenas arrastar o arquivo para este campo. Aparei dessa segunda forma. Tem um arquivo, irei arrastá-lo para o campo, e ele irá carregar. Na sequência, devemos indicar o local onde será feita a assinatura digital. Clicar em Assinar digitalmente, escolher o certificado digital, inserir a senha, e clicar em Assinar. Pronto. O certificado digital foi assinado com sucesso. Você poderá fazer o download do arquivo assinado. E aí está o arquivo. Foi feito o download e assinado digitalmente. E aí